E aí galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal e eu quero dar uma dica pra vocês de hoje Não sei se já aconteceu isso aí com algum de vocês, de repente você perdeu seus contatos do WhatsApp E aí você fica desinstalando, instalando aplicativo e não tem essa precisão Então o que você vai fazer? Você vai entrar aqui, vamos lá, configuração Depois você vai aqui, aplicativos Aí você vai lá procurar a pasta WhatsApp Deixa eu ver, vai estar por aqui Aqui, WhatsApp Aí o que você tem que fazer? Permissão, a terceira opção aí Você tem que permitir que ele acesse armazenamento, contatos, a câmera, o microfone Que é uma das coisas que você mais vai usar E o restante não tem precisão Agora sim, nós vamos lá na pasta WhatsApp Agora eu vou fechar aqui E aí, tá aí Valeu galera Muito obrigado, quem gostou do vídeo, se inscreva aí no canal Até mais, valeu e tchau